Um novo projeto de país, e isso é uma coisa extraordinária, acho que está acontecendo em termos de convergência de pessoas, entre as quais eu me atrevo a influir, pessoas que estão realmente trabalhando por um Brasil melhor em tantas áreas. E uma dessas plataformas que nós estamos criando, acho que é essa, certamente, essa frente mista da agricultura familiar e agronegócio. Uma frente que surge no momento fundamental nesse setor. No Itamaraty, eu tenho procurado determinar que seria feita uma gestão com uma grande prioridade pelo agronegócio de um modo geral. Nós temos novas iniciativas, novas estruturas, novos instrumentos, sempre em coordenação com todos os outros órgãos do Executivo, e também do Legislativo, evidentemente, que trabalham pelo agronegócio, pela agricultura brasileira. E o Itamaraty já tinha uma presença nisso, mas nós procuramos incrementar muito essa presença. E isso é um compromisso meu, o nosso, todo o Ministério dos Ações Exteriores, todos os dias trabalhar por esse setor. É um setor da agricultura familiar, especificamente, eu acho que é uma área que, uma ideologia aí que tentou dominar o Brasil, tentou capturar, tentou capturar esse setor em favor dos seus interesses, dos seus projetos, que não tinham nada a ver com o bem da agricultura familiar, nem da agricultura, nem da família, nem do país como um todo. E uma das tarefas que nós estamos nos propondo nesse momento no Brasil é justamente libertar esse e tantas causas nobres que tentaram ser capturadas aí por um outro projeto. E a agricultura familiar, certamente, é um deles que precisa ser libertada. Precisamos que haja uma nova dinâmica, justamente, na agricultura familiar, em função dos nossos valores, valores de liberdade econômica, de empreendedorismo, de trabalho, todos os valores da família brasileira que se expressam de maneira tão importante nesse setor. Então, nós temos aqui o compromisso de continuar trabalhando pelo agronegócio como um todo, pela agricultura familiar, agora sempre em coordenação com a Frente que está sendo criada, através de vários instrumentos, na abertura de mercados que nós estamos tentando promover, tanto aí com grandes apodos, como o acordo com a União Europeia, por exemplo, quanto acordos mais específicos, abertura de mercados através de negociações tarifárias, através de negociações sobre procedimentos não tarifários, sanitários, ao mesmo tempo, sempre com a noção dos desafios, tentando ter essa noção, por isso também o contato com a Frente vai ser tão importante para nós, tendo a noção dos desafios reais dos setores. Falávamos agora um pouco do vinho, que foi um tema fundamental na finalização da negociação com a União Europeia, para nós foi fundamental ter o conhecimento dos desafios desse setor, que é tão presente na agricultura familiar, só para dar um exemplo, tentando trazer, estamos tentando trazer também tecnologia, até como mencionava o embaixador de Israel no vídeo, é uma das parcerias que nós estamos recuperando, justamente porque um dos elementos fundamentais é a tecnologia agrícola de Israel, que certamente com a nova relação que nós estamos construindo com esse país, vai vir em benefício da agricultura familiar no Brasil, além de outras parcerias, sempre com esse sentido de trazer coisas concretas para os nossos setores produtivos. Temos, enfim, toda a dimensão técnica e do dia a dia do nosso trabalho, mas também a dimensão política de compreender, procurar compreender a relevância desse setor. Também temos cada vez mais a convicção de que temos que trabalhar contra a manipulação da imagem da agricultura brasileira no exterior, estamos vendo isso todos os dias aí, uma imagem completamente equivocada do que é a produtividade da agricultura brasileira, do que é o nosso setor agropecuário. E, sobretudo, trabalhando dentro de um conceito integrado, quer dizer, nós temos essa convicção de que não podemos trabalhar de maneira dispensa, tratando de um setor aqui, de um setor ali, mas a gente tem que enquadrar tudo em um conjunto, que é o conjunto do nosso compromisso com os valores. A gente não pode separar, como eu estou se fazendo no passado, a agenda econômica da agenda de valores. Isso, eu acho que está ficando claro, que muita gente dizia que, olha, não é possível, você tem que esquecer essa coisa de valores, trabalhar só no concreto, mas a gente está trabalhando no concreto, acredito que mais do que antes, e, ao mesmo tempo, estamos tentando recuperar, e no nosso caso, não é política externa, mas isso acontecendo em todas as políticas, construir uma política que tenha a ver com os ideais, com os sentimentos do povo brasileiro. E acho que estamos vendo que tudo se conecta, que ao tentar nos colocar no mundo de uma maneira que valoriza a nossa identidade, aquilo que o povo brasileiro é, ao mesmo tempo, nós estamos conseguindo novas oportunidades econômicas, crescimento, oportunidades de emprego para o povo brasileiro. Então, queria deixar aqui parabéns, realmente muito vivos por essa iniciativa, e o compromisso do Ministério das Nacionais Exteriores de trabalhar com a frente, por esses objetivos que nos sonham. Muito obrigado. Nosso agradecimento pela presença, participação e rica contribuição trazida a este evento pelo ministro Ernesto Araújo, ele tem uma agenda agora às 15h para as 11h e está à vontade para se retirar.